Uma chance para estudar fora do país e aprimorar o conhecimento. Os estudantes brasileiros nunca tiveram tantas oportunidades de estudar no exterior como agora. O principal meio de acesso aos cursos é pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Desde que foi lançada em dezembro de 2011, mais de 20.600 estudantes brasileiros já foram beneficiados com bolsas de graduação, pós-graduação, pós-doutorados e cursos em educação profissional e tecnológica. A meta do programa é oferecer 101 mil bolsas até 2015. Serão 75 mil com apoio do governo federal e o restante, 26 mil, com a ajuda da iniciativa privada. O estudante Bruno, do terceiro semestre de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília, vai estudar nos Estados Unidos. Durante um ano, vai realizar atividades acadêmicas, beneficiado pelo Ciências Sem Fronteiras. Eu pretendo trazer todos os conhecimentos que eu adquiri lá, sendo práticas laboratoriais ou então conhecimentos adquiridos em aulas, para implementar aqui no Brasil. A iniciativa conta com a adesão de 17 países parceiros para expandir e internacionalizar a ciência, tecnologia e inovação no Brasil. A intenção desses intercâmbios é aumentar o desenvolvimento e tornar o país mais competitivo. Hoje nós temos o programa Ciências Sem Fronteiras, que a presidenta Dilma construiu como um instrumento de eleger os melhores alunos do Brasil para terem a oportunidade de cursarem na graduação, no doutorado e no pós-doutorado, as melhores universidades do mundo. No exterior, a presidenta Dilma Rousseff já se encontrou com estudantes brasileiros do programa Ciências Sem Fronteiras, como na Espanha e na França. Queria cumprimentar os meus queridos bolsistas do Ciências Sem Fronteiras e pedir para vocês estudarem muito, porque nós estamos fazendo um grande, nós temos tendo um grande empenho na formação de vocês. E mais investimentos na educação e qualificação dos trabalhadores. O Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, já ofereceu 2,5 milhões de vagas em cursos profissionalizantes. Atenção do Saúdeira é a Universidade do Saúdeira, cerca de 303 milhões de vagas em cursos profissionalizantes. Vamos lá.